Música 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 Bom dia a vocês Olá 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 meu bebê Que foi Que daste? Estás boa Olá Ai que pijama mais fofo que tu tens Pois é Vamos ver o leitinho Vamos ver o leitinho Vamos ver o leitinho Vamos lá ver o leitinho Sim? Sim? Estás com o Chico Estás com o Chico na cama Ah Chico Pois o Chico Bom dia de novo Mais um dia Mais um vídeo Sejam bem vindos ao The Clumsy Family Cucu Olá Olá Anda só para o papá Isso Trepa o papá Opa Está cá a subir Para este lado Onde é que vais? É despreitar Vais passar por meio das pernas do papá Ué Vais passar por meio Vais 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 Anda então Fisca Olha o que ela muda no teu pão Filmarque-se És um gatinho Olha o teu gatinho Teu gatinho Miau 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 Estás a dormir Estás a fingir que estás a dormir Miau 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 Anda a buscar o Miau 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 Faz-se cócegas Miau 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 Faz-se cóceguinhas Miau 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 Mia Está quieta, está quieta. Não está! E agora está! Já destruí isto. Não é para comer. Já vais comer? Não, não, não. Papel não se come. Faz dói na barriga. Não está! E agora está! Vai com isto. Não está! Não está! E agora está! Não come papel. Papel faz dói na barriga. Não se come papel. Faz... Palminhas, Francisquinha. Palminhas. Palminhas, Francisquinha. Palminhas. São palminhas, Francisquinha. Isso é tal tal na mesa. Tal, 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 tal. Ponto. Já vais fazer uma sonequinha, não é? Nap time! Nap time! Papá! Papá! É! Tá, 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 tá! Tá bem! Vamos fazer uma soneca. O que é que tu queres? No fio! Pois é, o fio! Papá! Papá! Como tens a mão, não é? Eu como tens a mão! Como tens mãozinhas todas! Como-te tudinhas! Pegar a bola? Olha! Toma! Passa ao papá! Passa ao papá! Passa ao papá! Boa! Boa! Toma! Toma! Passa ao papá! Boa! Anda! Tira ao papá! Tomadas! Tomadas! Vai buscar a bolinha! Anda lá! Olha! Continua! Eu tiro-te a bola! Eu tiro-te a bola! Eu tiro-te a bola! Quer ver? Vamos! Vamos brincar as caidinhas! Eu sou caldinha! Tens-me uma gatinha! Miau! 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 Olha! Nem tu vais! Taca! 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 Nesse ramo! Oi! Oi! Estás a esparnear! Olha! Quem está ali? Tadá! Vamos até lá! Vamos até lá! Vamos até lá! Olá! Vamos chegar aqui no botão! Oi! Tchau, tchau! Diz olá a vocês! Às pessoas! Diz que acordaste agora da tua cestinha! Estás um bocado reburgente porque ainda estás a nanar, não é? Ainda estás a nanar! Por diante, não é? Quem é esta bebê linda? Tadinha dela! Tadinha dela! Não é? Mamá! Mamá está ali! Ah! Tá! Mamá! Tadinha dela! Mamá! Mamá! Já acudei! Foi uma festa muito rápida! Não foi? Foi! Foi! Não é? Mamá! Ah! Que chatice! Tu vais ainda ser feliz comigo, tá? Não! Deves desfazer-te dela! Mas eu sou feliz com essas coisas todas aí! Não és não! Não é assim! Aquela, aquela... Aquela... Não sei o que é aquilo! Não é nada! Aquilo, tu não és feliz para aquilo! Só sou! Pois foi! Uma vez na tua vida! Mamá! Já andei com aquilo... Já estive com o mamão! Não! Não vi! Tirei e eu entrei a gente de casa! Isto! Eu sou muito feliz! Ando por dentro das coisas! Isto! Certo de dormir! É um pijama! E... E aquele gozo! Já fui jantar a casa do Ricardo de Tiago Coelho! Ah! Já fui uma vez jantar com ele naquela coisa! Quando eles moraram na primeira casa! Com o que? Eu sou uma vez mais! E a... De que você está? Não! Foi gosto! Estava frio! Não! Foi sim! Entende-se? Tipo... Eu acho que devemos seguir um bocadinho isto! E foi um prazer! Tipo... Não mudas! Ah! Ah! Foi de prazer! Não mudas! Pois é lixo! Anda! Estás aqui a arrumar, mulher! Eu arrumo, tu arrumas! Eu arrumo! Eu arrumo! Ah! Ah! Não é a parte! Opa! A pessoa da roupa que eu arrumo, tu não usas! Está só ali a fazer a fake e a fazer a mune! Estás ali na manhã! Pode haver um apocalipse zombie! Uma pessoa tem que... Já! Se vai a um apocalipse zombie! Vais precisar da roupa que tens no corpo! Não vais precisar da roupa que tens no corpo! Não vais precisar de nada! Não! Precisar de roupa aqui para trocar! Porque não vai haver água para lavar! Ah! Já! É como tu vês no final! Eles quando encontram roupa nova trocam! Pois! Falando disso, eu ontem vi um Walking Dead no... Do The Fear of the Walking Dead, o primeiro episódio, mas não é grande coisa! Ah! Está arrumado? É que eu te lavar a testar! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Francisca! O que achaste a mamá arrumar a roupa de papá ali? O que achaste bem? Agora dizes mamá agora vai pôr a lavar a roupa! O que está lá embaixo? A minha também? Sim! Claro! Isto é que é uma mulher! Isto é que é uma mulher! Sim senhora! Eu sou muito sortudo! Vocês não sabem a sorte que eu tenho! Hum? Não imaginam a sorte que eu tenho! E não estou a dar tanga! Estou a falar sério! Estou a dar graxa, mas não estou a dar tanga! Enquanto se faz o jantar... Desce! La Seleccion! Vera Lúcia! Brinca com o Francisca! E eu! Pode jantar! Com um copo de vinho! Com um copo de vinho! Com um copo de vinho! Um copo de vinho por dia! Nem sabe o bem que eu lhe fazia! Quando eu fizer assim... Olha! Assim! Tu fazes assim com a cabeça! Oh! Estás pronto? Espera aí! Boa! Para ver tudo! Vera Lúcia! Os copos gigantes! Espera aí! Está bom! Oh! Go! Bebe aí! Bebe! Ah! Bom! Muito bom! O copo gigante para ti! É? Está bom? Bebe! Boa! Francisca! Dá uma coisa à mamã! Dá uma coisa à mamã! Dá uma coisa à mamãzinha! Dá! Dá-me uma cozinha! Dá-me! Está bom! Está bom! Dá-me! Dá-me! Está bom! Achei-se! O som está acusado! Dá uma lá, dá lá! Dá uma lá, favorita! Você pode fazer um nada! Dá a clara pra também! É curioso que você pode fazer uma coisa! É que você pode fazer uma coisa e a diferença. O que é a filma? A filma já é uma coisa, o que há de vir! A filma já é umaivida, a filma já é uma thingsa! Funinho, não é? Olá, eu sou a Nelda. Bem-vindos ao canal do Plums & Family. Hoje vou-vos ensinar como fazer o leitinho a pão babé. Já comecei a fazer, mas começo do início. Põe-lhe a água a ferver. Deixem a água a ferver completamente. Tem de ser a água limpa. Depois, coloquem no mineral 240 ml de água. Nem mais, nem menos. Exatamente 240 ml de água. E, de seguida, aqui é a parte mais difícil. Põe-lhe oito colheres de Aptamil. Pro Nutra. A física está a prender. Ou seja, agora vou ter que desperdiçar este. Porque eu não sei quando as colheres já aparecem aqui dentro. Mas é assim. E depois de estarem as oito colheres aqui dentro, tem que usar uma mexidela e deixar a refazer à temperatura ambiente para o bebê poder beber. Espero que tenham gostado deste vídeo e aprendido com a receita com a Nelda. Obrigada. Até à próxima. De já, já. Porém física. Viste como é que faz o leite? Muito bem. Olha. Olha. Como é que é que é? não deixe proitar não está mamã? não está aqui embaixo não deixe proitar Eu amo isso Eu amo isso Fim 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 Está na hora da Nanilha Nanilha Estás chegando em Natil? Não Mais um dia Mais um vídeo Animação é pouca Amanhã tenho uma consulta no médico Por cima é longe como ao Caraças Este dia foi um bocado de esquisito Não sei porque Muito Deparado Não se passou nada Mas também não pode ser todos os dias festa Mas quando é festa é festa Mas foi um vídeo mais curto hoje Espero que tenham gostado Obrigado por terem assistido Cliquem aí no gosto Deixem um comentário Partilhem Inscrevam-se no canal do Youtube Se vocês quiserem Façam o que vos apetecer E Amanhã estamos de volta Para mais um dia Para mais um vídeo Para mais um vídeo E de certeza De volta Que eu não tenho saído muito para sítios Sem ser aqui na cidade Por isso Até amanhã Portem-se bem Portem-se bem E vemo-nos amanhã Dinanda Diva Cine Na